Bom, estamos aqui de novo, né, para dar um pequeno auxílio a vocês, revisando os conteúdos da última aula. Esperamos que vocês estejam fazendo as atividades, né, com muito capricho, muita atenção, muita concentração, bem ligadinhos também, né, devemos ficar em casa e fazer corretamente a higienização da sua mãozinha, das suas mãozinhas. E é isso aí, quero dar um auxílio mais um pouquinho para vocês. Bom, o nosso módulo fala de modos verbais, não vou falar só dos modos, vou falar de pessoa, de número, de tempo, só para dar uma revisão geral, porque eu sei que é bem, vocês acham assim, um pouquinho difícil, mas com a fixação, fazendo os exercícios, vocês vão acabar vendo que nem é tão difícil assim, né, tudo é exercitar, tudo é fixar, tudo é revisar, prestar atenção, entender o significado de cada verbo, de cada modo, de cada tempo. Então, vou falar um pouquinho para vocês entenderem melhor. Então, o que é verbo? Verbo são aquelas palavrinhas que podem se apresentar de três formas, ou como uma ação, como um fenômeno da natureza, ou como um estado, né, como eu já falei, ação, aqueles verbos significativos na frase, tipo pular, dançar, escrever, comer, limpar, e por aí vai, são muitos, né. O fenômeno da natureza, quando você vê, poxa, dentar, chover, me lampejar, geralmente flexionado no tempo que a frase pede, ou a oração pede, né. E o estado que indica pós-condição, ou seja, a pessoa não é aquilo, né, ela permaneceu, por exemplo, a aluna permaneceu calada durante a aula, essa aluna, eu não quero dizer que ela é uma aluna calada, ela permaneceu calada, quer dizer, é um estado, uma condição, né. E, voltando ali, já falei que é verbo, ele pode se apresentar de três formas, e ele pode variar em número, pessoa, tempo e modo. O que é isso? variar em número, ele pode se apresentar no singular, ou no plural, né. Quando você determina a pessoa, você pode ser singular, ou ser plural. Por exemplo, eu corri, é a primeira pessoa do singular, pretéque, perfeito, indicativo, do verbo correr. Corri, então está, a primeira pessoa do singular, é uma pessoa só. A partir do nós, como eu mostro aqui, ó, você já sabe que é plural, até o ele é a terceira do singular. Então, pode indicar pessoa, que eu acabei de falar, primeira, segunda ou terceira, pode indicar o tempo, né, que pode ser flexionado, passado, pretérito e futuro. Aí, desmembrando isso tudo, nós temos, vou só falar, o indicativo com os seis tempos, que são o presente, o pretérito, perfeito, pretérito, imperfeito, pretérito, mais que perfeito, que quase ninguém entende, né, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, e o subjuntivo, que é um segundo modo, nós temos indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo, ele indica certeza, acabei de falar os seis tempos. O subjuntivo, ele indica incerteza, ou seja, ele tem três tempos. Ele tem o presente, que começa, quando eu pular, quer dizer, quando, quando ele pular, entendeu? Quando não, perdão. O subjuntivo, ele tem três modos, presente, pretérito e perfeito, e o futuro. Ele começa com o quê? Que eu pule. Quando eu falei ainda pouco, foi futuro, perdão. Que eu pule. Então, o presente, ele começa com o quê? O pretérito e perfeito com o ser, e o futuro com o quando. Ele vai ter sempre essas palavrinhas na frente, né? Que, ser e qual. Que eu pule. Se eu pular, ser, pretérito e perfeito. Quando eu pular, que é o futuro do subjuntivo. E, pode se apresentar também no imperativo. O modo imperativo, ele dá ordem, pode fazer um pedido, pode dar um conselho. Por exemplo, e aí, no caso, a pontuação também vai, como eu vou falar daqui a pouco, ela vai alterar. É, lave a louça. Não, minha filha, lave a louça. Tá. Ponto final, né? Mas, se eu quiser utilizar o modo imperativo, eu vou dar uma ordem. Minha filha, lave a louça. Vou botar a exclamação no final e vou estar te dando uma ordem. Viu como fica diferente? Então, recapitular nos modos. Indicativo, certeza. Subjuntivo, incerteza. Imperativo, ordem, pedido ou conselho. O que quer dizer os tempos? Os tempos indicam os diferentes momentos. Em que a relação se realiza. Quer dizer, pode estar acontecendo agora. Pode já ter acontecido. Poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Ou ainda vai acontecer. Né? O verbo se apresenta também com forma de radical e terminação. Por exemplo, aqui ele está no infinitivo. Cantar, né? O que é infinitivo? Forma natural dele. Aqui ele está flexionado, conjugado, no presente do indicativo. E aqui embaixo, ele está flexionado no pretérito perfeito do indicativo. Ou seja, radical é até aqui no caso do verbo cantar, né? Se for o verbo pular, o radical seria isso, né? Pulei, pulará, pulou, pretérito perfeito, futuro do presente. Ou o futuro do pretérito, tá? Então, ficaria presente. É o futuro do presente. E o futuro do pretérito. Eu abreviei aqui. Tá? Então, ficaria assim. O radical é até onde eu paro, que ele é idêntico. Ele só vai se modificar no final, na terminação do verbo. Que pode estar flexionado em algum desses tempos que eu pedi. No caso, é pedido na frase. Ou é pedido numa expressão, numa oração, né? Então, o verbo também pode ser regular. O que é o verbo regular? Irregular é aquele que segue o modelo de conjugação, tipo canto, cantas, canta. Cantamos, cantais, cantam. Presente do indicativo. Ou irregular, aquele que sofre alteração, né? Por exemplo, o verbo ir. Ele se apresenta de várias formas. Foste, vou, irá. Então, o verbo ir é um verbo irregular. Ou seja, ele sofre alteração na conjugação dele. E auxiliar está dizendo já, é aquele que auxilia outro verbo em sua conjugação. Então, espero que vocês tenham entendido. Então, ele vai flexionar em número. Pessoa, que são as seis pessoas dos pronomes retos. Em tempo, que são os tempos de acordo com cada módulo. E o modo e o modo que são. Indicativo, subjuntivo, imperativo. Lembrando que, sempre o indicativo, ele vai te dar a ideia de certeza que eu vou realizar. Substitivo, incerteza. Quer dizer, eu estou em dúvida. Imperativo, imperativo, sempre dando uma ordem pedido ou um conselho. E as pessoas do verbo, não esqueçam. Primeira, segunda, terceira do singular. Primeira, segunda e terceira do plural. E as terminações, que aqueles conjuntos que terminam com iguais, são classificados em conjugações. Ou seja, primeira conjugação a R, segunda conjugação a R, terceira conjugação a R. E aqui vocês têm as páginas, se não fizeram, podem fazer. 73 a 76. E na revisão, de 82 a 86. E também tem as formas nominais, que eu não posso esquecer de falar. O infinitivo, como já falei várias vezes, que é a forma natural do verbo. O gerúndio, que dá a ideia de presente, como se estivesse acontecendo agora. Por exemplo, Joana está cantando. Cantando está no gerúndio, porque está dando a ideia de que ela está cantando nesse momento. Particípio. A porta... Não, peraí, deixa eu te... Eu havia escrito esse poema. Leva ver auxiliando aí, viu? Eu havia escrito, não é escrevido. Tem muita gente que acha que é escrevido. Não é. Particípio. Havia escrito esse poema. Né? Da ideia de passado. Particípio e ideia de passado. Gerúndio e ideia de presente. O infinitivo é a forma natural do verbo. Como ele se apresenta? Com as suas conjugações. Ou seja, a R, R ou I, R. Espero que vocês tenham entendido, gostado. E qualquer problema, vocês podem pedir, solicitar. Estamos aqui para explicar novamente, fazer uma nova revisão. E com a fixação dos exercícios que estarão indo para a casinha de vocês. Tá bom? Um beijo.